Bem-vindo ao Momento com Deus de hoje. Eu sou a Daniela Santiago e quero trazer um segredo de vida para você. Como atrair energias boas para a sua vida? Como tirar, jogar para longe a negatividade dos outros? Como se manter de pé e firme no final do dia, cheio de energia? Pois somos cercados de pessoas. E as pessoas falam, falam muito. E quanto mais falam, falam da vida alheia, falam da vida dos outros. E muitas vezes quando você não quer estar perto ou reclama, a pessoa diz assim, foi só uma brincadeirinha. Isso se chama fofoca. Você sabia que 79% das pessoas bem-sucedidas, das pessoas ricas, não fofocam? Somente 6% dos ricos faz essa coisa feia. Mas os pobres de espíritos e que também não conseguem ter prosperidade, o foco é falar da vida alheia. E o que fazer? Desvia do mal. A palavra de Deus diz assim, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. A fofoca traz negatividade. A fofoca tira sua energia. Traz peso para você. E a pior coisa, ela drena a grandeza de Deus dentro de você. O teu espírito fica pequeno e fraco. Quem é bem-sucedido, ele tem uma grandeza dentro dele. Ele não perde tempo falando da vida dos outros. Mas ele gasta toda a sua energia para um crescimento pessoal e para ajudar pessoas. Fica a dica. Mas eu quero te ajudar. Eu sei que você é capaz. Hoje nós estamos aprendendo juntos. Então eu quero orar por você. Meu pai, pai das luzes e pai das grandezas. Tu és maravilhoso, tu és grande, tu és soberano. Em ti está toda a bondade, todo o amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, eu oro por essa pessoa agora. Ilumina os pensamentos dela, Senhor. Retira todo o peso, toda a negatividade. Visita ela agora com a tua bondade, com a tua boa energia, com a tua luz. Senhor, transforma a mente dela para que o espírito dela, Senhor, seja grande. Assim como o Senhor é grande. Transforma a partir de hoje o pensamento, as atitudes dela, que ela canalize toda a energia e todo o foco para o crescimento espiritual, para o crescimento como pessoa. Senhor, ajuda ela a cada dia. Meu Deus, afasta toda má companhia, toda palavra que é ociosa. Afasta dessa pessoa, Senhor, tudo o que há de ruim e coloca dentro dela a tua grandeza. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama, meu Deus. Por isso, Senhor, que o Senhor possa conduzi-la hoje. Desde já, meu Senhor, eu te peço a tua força, a tua energia sobre essa pessoa. Coloca dentro dela, nesse momento, Senhor, a tua grandeza, as boas energias, da força, da vigor. Senhor, transforma a mente, trazendo a paz e a certeza que ela está no caminho certo. No nome de Jesus. Amém. Me diga com quem você senta à mesa. Eu vou dizer quem você é. Me diga com quem você compartilha a tua intimidade e as conversas. Eu vou dizer qual é o seu futuro.